Música Nos braços do povo, lá vem a perute de novo Parabéns ao Teatro Municipal, que é inspiração pro meu carnaval Nos braços do povo, lá vem a perute de novo Parabéns ao Teatro Municipal, que é inspiração pro meu carnaval Chegou a filial do samba, podem aplaudir O espetáculo vai começar, as cordias vão se abrir Vem cantar, vem cantar, do reino de pau popular A luz divina, a luz iluminou E no sonho de modernidade, minha São Paulo acredita E assim aconteceu o tempo das aves Para de grandes barcos culturais A Pauliceia devaiada foi a sua grande inovação Como a arte brasileira tem exposição Falco divino de estrelas, bravo! A luz divina, a ópera trouxe emoção E conquistou meu coração Falco divino de estrelas, bravo! A luz divina, a ópera trouxe emoção E conquistou meu coração A dança para irmos contagião Um mundo de sonhos e ilusões A dramaturgia, fascinantes inspirações Tramas, comedias, sinfonias E acordes musicais A cantar, fazendo obra até a delirar O seu futuro é agora Nesses centenários de glória Vem aí Vem aí A brasa das artes Pra escrever uma nova história Parabéns ao Teatro Municipal Que é inspiração Pro meu carnaval Chegou Chegou A pirão do samba Podem aplaudir O tempo das artes Lá de grandes barcos culturais A palma em séria desairada Foi a sua grande inovação Com a arte brasileira Em exposição O palco O palco divino de estrelas Bravo Balíssimo A ópera trouxe emoção E conquistou meu coração E conquistou meu coração O palco O palco divino de estrelas Bravo Balíssimo A ópera trouxe emoção E conquistou meu coração A dança vai dar e nos contagiam No mundo de sonhos e ilusões Da dramaturgia Fascinantes inspirações Tramas Probeiras Sinfonias Miracores Musicais Atomar Batendo a plateia delirada O seu futuro é agora Nesse centenário de glória Vem aí A praça das artes Pra escrever uma nova história Nos braços Do povo Na verenha Peluche de novo Parabéns Ao Teatro Municipal Que é inspiração Probeira Na arte Dos braços Do povo Oi Na verenha Peluche de novo Parabéns Ao Teatro Municipal Que é inspiração Do meu carnaval Parabéns Vão